Uma dupla foi presa com uma moto roubada, essa ação policial foi da ROCAM, onde com a dupla foi encontrado também um carro. A polícia suspeita que esse carro possa estar sendo utilizado em assaltos aqui em Mossoró. A ROCAM do 12º Batalhão conseguiu prender uma dupla suspeita de receptação. Com eles foram encontrados uma moto roubada e algumas chaves mecânicas no bolso de um dos suspeitos. O carro que estava em poder da dupla foi apreendido e conduzido à polícia civil. Ele é um carro locado e a polícia acredita que esse carro pode estar envolvido em assaltos em Mossoró. A ROCAM do 12º se deparou com esses indivíduos. A obrigação nossa é verificar, é prevenir e após verificar essa situação, prendeu esses elementos, conduziu para a delegacia. Inclusive eles estavam com a chave, possivelmente para praticar furtos aqui na cidade de Mossoró, nesse período do Mossoró Cidade Junina. E a polícia tomou essa providência, evitando que outros crimes pudessem ocorrer aqui na cidade de Mossoró, especialmente furto de veículos e até mesmo roubo. Inclusive esse carro que era locado estava em poder deles. A polícia acredita que possivelmente eles poderiam ser utilizados para futuros assaltos? Sim, é possível que eles utilizassem esse veículo para praticar crimes. É um carro locado, a intenção é vir para exatamente praticar esses crimes e depois eles se desfazerem do veículo. E agora eles já seguiram para o sistema prisional? Com certeza, foi levado para a delegacia e estarão à disposição da justiça. Realmente o CIOSP passou para as barnições, que haviam dois indivíduos, uma FAN, azul, uma moto, e esses indivíduos estavam em atitudes suspeitas. Até que a ROCAM seguiu o trajeto dessa ocorrência e conseguiu localizar esses dois indivíduos, que estavam realmente em atitudes suspeitas. E ao averiguar a situação da moto, a moto tinha queixa de roubo. Com eles também foi encontrado um veículo, o HB20, que é, segundo informações, um veículo alugado, que já é uma prática que em outros estados acomete, já os indivíduos estão cada vez ficando mais inteligentes, estão alugando veículos para praticar delitos. E o veículo não tinha queixa de roubo, mas foi apresentada a delegacia dessa forma, justamente com a moto que foi apreendida. E o veículo não tinha queixa de roubo.